Agora, na Jovem Plan, Missão Impossível. Começando mais uma semana e mais Missão Impossível aqui pra você de todo o Brasil. Olá, Lígia! Como está você? Como foi o fim de... Segunda-feira! Segunda-feira! Foi maravilha! Sol, festa junina, quentão, vinho quente, churrasquinho, churro, sanduíche, porção de coxinha. Essa você não sabia. Quanta comida! Ai, foi uma delícia, eu amo. Segunda-feira, vamos ferver a tarde inteira. Vou contar, ainda estou com resquícios de Pula Fogueira, de Olha a Cobra, é mentira. Pula Fogueira, ia, 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 pula fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar. Mas eu adoro uma festinha junina, foi mara! E você, como foi o seu fim de semana? Manda pra cá suas histórias, tem missão, arroba, jovem, ptm. Tomou muito, quentão e brigou? Ah, eu, por exemplo, numa das festas que eu fui, eu vi uma briga rolando, porque o cara recebeu um correio elegante e deu estresse. Ai... E eu, que o dado virou pra mim e falou assim, e você, você recebeu correio elegante? Aí eu, pra mentir, virei pra ser há uns três, porque eu não sabia, né, queria saber. Você não pôs ele na cadeia? Ah, tem dó, tem mais o que fazer, eu tava comendo, bebendo, conversando. Bom, eu sei que eu recebi dele, eu tinha esquecido. Recebi flores, correio elegante e bonitinho. Que graça! Então é isso, tá no ar o Missão Impossível para todo o Brasil? Missão Impossível, jovem ptm. Jovem ptm. Missão. Alô. Alô. Oi. Oi, quem é você? É a Lady Anne. Lady Anne. Lady Anne? Isso. A moça que fazia minhas unhas de gel, ela chama Lady também. Eu adorava o nome, eu acho demais a mulher. O nome dela é Lady. O que é uma unha de gel? O que é uma unha de gel? Unha de gel, por exemplo, eu uso a unha muito curtinha. Então, e unha, eu acho bonito, super, unha maiorzinha assim, mas na minha mão, ok. Quando eu fui casar, por exemplo, foi uma vez que eu pus, aquela vez que o cara tentou me assaltar aqui, lembra que eu falei, o cara arrancou três unhas de gel. Ah, é unha postiça? É uma tipo postiça, mas ela é como se fosse assim, colado, meu filho, com o... O que que é a coisa que mais cola no mundo? Super bonder. Pior, uma grossa. E ela é capaz de, assim, fatiar queijos a unha sem lascar. A unha? Mas que perigo isso. De tanto que ela é dura. É perigoso, né? Lady Anne. Oi. Queremos saber tudo de você, de onde você fala, quantos anos você tem, o que você faz da vida. Olha, eu sou a Lady Anne, eu tenho 27 anos, sou profissionista. Hum, então é gatinha, porque assim, é o cartão de visita da empresa, né? Interessante. No mínimo, simpática. E qual que é o seu signo? Eu tenho mais de Libra. Libra. Ah, e o que que aconteceu? Ah, porque... Eu queria ligar pra minha namorada, mas eu não me engano, eu te desculpo mais uma vez por ter magoado ele. O que que você fez pra ele, Lady Anne? Ah, ele falou muito coisa que não bebia com ele. Falei coisa pesada, falava que machucou. Mas terminou o namoro ou não? Não, deu uma balançada. O que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Ele também é com o livro. Por quê? O que que aconteceu? É. Ah, eu falei um monte de coisa. Mas por quê? Por quê? Qual que foi o problema? Ah, é o seguinte, eu sou muito ciumenta. Aí, sempre que ele liga, algumas vezes assim, que ele tá muito cansado, chega de serviço, aí ninguém ganhou a gente lá entrar, só tá conversando. Aí eu ganhei, comecei a falar algumas coisas pra ele, falei que não era pra ele me procurar mais, falei que ia fazer acontecer por fora. Enfim, um tanto de palavras que magoou ele. Quando que foi isso, Lady Anne? Foi na época do livro dos namorados. Nossa, que tristeza, hein? Não, pera aí, isso tudo só porque o cara chega atrasado? Cansado, não quer conversar. Pois é, então. Até hoje ele tava assim, meio magoado, meio assim de segunda. E depois... E essa briga mais feia, assim, que cedeu o piti, foi bem no dia dos namorados? Na véspera, né? Não, foi antes. Foi uns três dias antes, ou quatro. E você já compensou, tipo, sei lá, fez um jantarzinho surpreso, uma massaginha, uns beijos no cangate, uma massagem no pescoço. Uma noite de amor. Uma noite de amor, incansável. Já. E o homem ainda não desculpou, esse aí é esperto, hein, Bob? Vai ficar, não desculpei, não, mais uma vez. Quero mais. Como que ele chama mesmo? Rafael. Rafael. Vamos ligar pra Rafael agora. Fica na linha, a gente já volta. Missão Impossível. Jovem Pan. É a Missão Impossível, Jovem Pan. E vejam só, a Lady Anne, lá de Brasília, está arrependida porque ela pegou pesado com o namorado, o Rafael. Antes do dia dos namorados, ela falou, olha, eu discuti, falei um monte de coisa que não devia, porque ele chegou cansado do trabalho, não estava me dando atenção, não queria conversar e, pô, estou arrependida. E essa discussão deu uma balada no namoro. Então ela só quer ligar pro Rafael pra se desculpar e pra se declarar, a gente liga pra ele. Oi. Rafael? Alô. El, el, el. O nome dele é Rafael. Rafael. Lígia Mendes. Bob Fernandes. Programa Missão Impossível da Rádio Jovem Pan. Este programa que anseia pra ele transmitir amor dos bons. Conhece a gente, Rafael? Já ouviu o nosso programa? Já, já. Já, tá desanimado, hein? Então, por favor, Rafael, animação, por favor. Quantos anos você tem, meu gato? Vinte e sete. Tem uma voz, hein? De homem da luta. Tá brabo. Não tem? Tem uma voz daquele homem que sai com a marmita. É, com machado nas costas, alinhador. E qual que é o seu signo, Rafael? Capricórnio. Maravilhoso. E quanto você calça, Rafael? Quarenta. Chama ela, Bob. É o seguinte, ela quer dizer que te ama. Ela quer dizer que te ama. Está arrependida. Está na linha. Fala, Leidiane. Oi, meu amor. Oi. Oi. Fala, Leidiane. É, tá bom. Eu sei que eu falei um tanto que coisa que magoou você. Mas é um tanto de palavras que eu sei que te deixou machucado. Mas eu tô fazendo isso, faz isso que eu chamo muito. E que eu vou lutar pra gente dar certo até o final. E que eu te amo muito. Hoje tem. Vai rolar, Santiago. Vai rolar a festa. Santiago? É, de onde é que é? É. É que eu tô lendo a carta que é um... Me ajuda. Fala. Ô, Rafael, é o seguinte. Rafael, é Rafael nessa hora. Ela gosta de você, está arrependida. Rafael, a mulher te ama, quer fazer massagem, noites de sexo, comida especial. É, escovar seus cabelos. É, passar olhos no seu corpo. Corpos? Hã? E, que mais, Bob? Massagear os seus pés. Os pés? E ser feliz para sempre. Espalhar gel de morango em suas coxas. Opa! Aí sim. Por descar suavemente. Gostou, Rafael? Gostei. Então tá, ó. Vão aproveitar, sejam felizes. Vocês estão juntos há quanto tempo? Quase dois anos. Que ótimo, ó. Caiu a linha da Lidiane. Ela caiu, já deve estar colocando a lingerie. Você se prepara, ela te ama. Ela acha que te deu umas irritadas. E quis consertar para falar, te alegrar e lembrar o tanto que te ama. Então façam as pazes, façam amor, não façam a guerra, tá? Então tá bom. Mil beijos para você, viu, querido? Obrigada. Abraço, hein, Rafael? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Acesse o site da PAN e conte sua história. Missão Impossível, Jovem Pan. Conselho. Conselhuda. Conselheira. Desconselhada. Ai, gente, eu quero aprimorar. Vou fazer mais essa letra. Na verdade, eu quero agradecer. Eu recebi muito mais carta de penitenciária. Da penitenciária daqui de perto. Quer ver? Deixa eu ver o nome aqui. Mas, ó, daqui a pouco eu acho. Mas eu recebi de penitenciária masculina, penitenciária feminina. Primeiro eu quero falar que eu amei todas as cartas. Não vou falar de todas agora de uma vez, que eu vou falar não aos poucos. Porque é uma tão mais bacana do que a outra. São, assim, tão inspiradas e cheias de paz e amor e de coisa legal. Mas eu vou dar mais atenção agora para essa aqui feminina, das colegas. Ó, esta carta foi escrita no dia 20 do 6. E eu nem sabia que ela era de lá. Veio escrito, gente, tal... Ela é da Ana Caroline Rodrigues Alves. E ela está na feminina. E veio o conselho, conselhuda, conselheira, desconselhada. Todo o pacote inteiro. Presta atenção, viu, Bobildo? Fala das cartas, né? Lembrando que para você que quer pedir o conselho, manda o e-mail para missão arrobajovempfm.com.br ou manda a sua carta. Você pode mandar. É muito legal porque nós estamos em 2016. Chegaram várias, né? O programa é totalmente moderno, mas tem carta. Inclusive comentaram no Instagram que, pô, acharam legal essa atitude das pessoas escreverem carta e a gente também, né? Vamos lá nessa, Bob? Vai lá. Saudações. Essa aqui mandou até um beijo para você. Obrigado, gata. Que foi uma das únicas. Oi, Lígia. Oi, Bob. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Com o Bob não sei. Eu estou ótimo. Estou muito feliz. Espero que sim. Meu nome é Carol. Sou de Fortaleza, Ceará. A gente ama a sua terra. Muita gente, muita gente, né? Nem sei se o Bob conhece. Eu adoro. Amo de paixão. Bom, tenho 19 anos. Sou do signo de escorpião. Ciumenta, brava e boa, né? Para namorar. Me encontro privado da minha liberdade. Sua letra é linda, hein, amiga? Da minha liberdade há um ano aqui no interior de São Paulo. Escuto vocês todos os dias e adoro os conselhos. Não gosta só quando eu sou brava com o Bob, tadinho. Para saber se o que esse cara é chato e o que ele me irrita, o que ele pirraça, impedindo para eu falar alguma coisa. Você me ama, Lígia. Você vai ver como ele vai ficar invisível agora que eu vou poder parar de xingar. Você me ama, Lígia. Eu resolvi escrever porque desde quando aconteceu esse fato comigo, o cara dizia que esse fato é dela ter que ficar presa um pouco. Bom, desde que isso aconteceu, o cara que se dizia ser namorado não deu nenhuma assistência. Até o ex de dois anos atrás me escreveu, me dando força, e ele não. Ele só manda recadinho pela minha família, fala que tá com saudade, que vai escrever, que tá sossegado, mas não escreve. Isso me deixa triste porque eu gosto dele. O nome dele é Sângelo. Quê? É. Ai, Sângelo, muda esse nome, troca esse nome, change esse nome. Qual que é isso? Ai, que nojo desse nome, chato. Que nome também, né? Se a mãe dele gosta da fada, né? Essa aí tá voltando a pé de destoque. Bom, peraí, o nome dele é Sângelo. Dá um recado pra ele, me dá um conselho. Já escrevi três cartas pra ele e nada. Não esqueçam de cantar a música pra ele. Trocar o nome, que o Bob acabou de cantar. Canta mais uma vez. Sângelo. Um, dois e... Muda esse nome, troca esse nome, change esse nome. Ai, que nojo desse nome. Sângelo. Vê se alguém chama Sângelo, menino. Tão vergonha? Agradeço a vocês por fazerem minhas tardes aqui dentro muito mais alegres e engraçadas. Obrigada, Tigrona. Meu sonho é ouvir a voz do Rich. Vai sonhar, tá? Porque eu tô com a antipatia dele hoje, que eu não quero nem olhar pra cara. Então não vai falar nada. A voz do nosso produtor? Eu falo dele aqui, né? Muito. Mas ele é bonitinho, mas é muito ordinário. Tão bom. Você pediu pra falar, mandar um recado pro Sângelo? Eu vou pedir pro Bob falar pra ser de homem pra homem. Chama o cara na chincha aí. Depois eu dou o conselho pra ele. Não, ó. É o seguinte. O cara tá desinteressado, né? Não, amor. Foca no que eu falei. Escuta. É pra você falar com o Sângelo. Chama na chincha o Sângelo. Então, Sângelo. Ela pediu pra mandar um recado pro Sângelo. Ah, Sângelo. Mas, pô. Cadê o interesse pela mulher que gosta de você? Né? Vai procurar. Cadê? Tá deixando a mulher na ilusão? Que que é isso, mano? Hein? Cadê a hombridade do Sângelo? Vai lá. Escreve. Vá vê-la. E você, Castanha? E o meu conselhinho pra ela. O meu conselho pra você é que esse cara que se exploda. Eu acho ele péssimo. Fora chamar Sângelo, que já não existe, né? Vamos combinar. Isso é, sei lá o quê. Nome do donut novo. Com canela em cima. Chama Sângelo. Amiga, o negócio... Tenha dó. Sua letra é linda. Você é de Fortaleza. Até seu ex de dois anos atrás tá te mandando a carta. Você vai sair daí rapidinho. Mó cheia da vibe boa. Cara péssimo. Um cara que não tá com você na hora que você precisa. O dia que você sair, maravilhosa, feliz da vida. Sem nunca mais querendo assim, nem pôr o pingo do ir. Se não tiver, aí ele vai querer te dar um abracinho. E você acha mesmo que ele ficou em casa, rezando, enquanto é esse tempo todo? Eu acho que você deu pra uma fila pra andar, sabe? Ocupar sua cabeça com coisa interessante. Pegar um monte de livro aí e devorar os livros. Como que ela chama? Carol. Carol, achei esse cara uma bobagem. E acho isso. Quem que falou... Tinha uma frase, mas do jeito engraçado, que é assim... Quem não tomava água suja comigo, que não vai tomar champanhe. Começou assim. É isso não, é boa. Então, ó... Quem não tá com você na hora que não é boa, vai tá em que qual? Só na alegria? Parceiro tá em qualquer hora. Na hora que tá mais difícil e na hora que o carinho tem que ser dobrado. Não acho ele uma boa pessoa. Então, é isso. Amei a carta, Carol. Acho que, tipo, põe a fila pra andar. Esse cara é babaca. Muito triste, sabe assim? Uma pessoa com quem a gente não pode contar. Ah, bom, bom focar nisso pra te falar. Sabe por quê? Expectativa é uma coisa que magoa muito a gente. Se você ficar criando que esse cara é legal, cada vez que você mandou uma carta, que você vai achando que pode ficar diferente, inventando desculpas, sabe assim? Ah, ele pode ser um pouco horrorizado. Ah, ele tá muito chateado, sei lá. Você tá inventando desculpa pra não ver. O cara não vale esse show. Ele não vale essa expectativa. Eu sou se você voltava a se corresponder com o seu ex. Que tá dando atenção, né? Ah, espera aí. Na hora que sair, vê. Agora, quem sabe, não é pra outro tipo de reflexão. Não foca nesse cara com esse nome feio, não. Que nome feio. Tá? Eu, se fosse você, sabe assim, viaja em outra coisa. Não viaja nesse cara, não. Porque esse aí não tá bom a coisa. Achei ele bem meia boca. Dispensável. Na Jovem Pan. Missão Impossível. Jovem Pan, Missão Impossível. Quem fala? Quem fala? É o Osvaldo. 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 Tudo bem, Osvaldo. Eu gosto do seu nome. Osvaldo. De onde você fala, Osvaldo? Curitiba, Lóbulo. Curitiba. Quantos anos você tem, Osvaldo? Eu tenho 24. Hum. E, ah... Qual o seu peso e altura, Osvaldão? 84 quilos, 1,97. O que você faz em Curitiba, Osvaldo? Segurança. Segurança? Tudo, adorei. É forte. É um guarda-roupa. É meu, é meu. Então vai. Osvaldo. Açanhada. Calma, Lídia. É o Osvaldão. Calma, calma. Osvaldo, carinho, querido. Segurança é maravilhoso. Porque meu marido é baixinho, tipo Bob, assim. Que bom que eu não tenho esse desejo. Ninguém pode me carregar no colo. Aqui, se eu passasse mal... Ele não te aguenta? Você vai ser igual aquelas coisas de filme, que alguém vai te puxando pelo pé. Pelo cabelo. Ele ainda vai bater na cabeça, em cada degrau, nas esquinas. Tudo errado. Me carrega no colo, por favor. Vamos pensar. Olha a tipatia. Pensar? É lógico, né? Ou seja, ligou pra pedir desculpa pra mulher. Tá com culpa no cartório, né, Osvaldo? É, ligou a barra tá imunda, né? Sobrou pra gente limpar essa barra. O que que houve, Osvaldo? É, tá meio sujo, né? O que que se aprontou, Osvaldão? Então, o negócio é o seguinte. Na verdade, eu nem cheguei a aprontar. É que, assim, Bob e Lídia, eu conheci essa menina faz oito anos. Pelo final do Orkut. Só que, até então, tipo, nós... Lucas! Nunca chegamos a se conhecer. Pera aí. Ai, desculpa. Ai. É, Osvaldo, vou te amar pro teu apelido. Vamos facilitar. Ô. Osvaldo. Ô, me fala uma coisa. Ô. Não, faz o seguinte. Eu vou te chamar de Billy. Billy? Que gay. Isso. Billy. Billy Jean is not my lover. Aqui. E qual é o seu signo? Gêmeos. Louco. Igual você. Parte boa. Ah, eu sou doida? Você é doida. Você acha mesmo? Eu acho. No quê? Doidinha. Tipo no quê? Tudo. Mas eu gosto de você assim. Você é a pessoa mais séria que você conhece. A minha também é doida. A minha também é doida. Mas o que que você tá me comparando com a sua? Duas doidas. Querido, mal, mal você trabalha junto comigo. Tudo doida. Não me compaia. Não frequenta a sua vida private, não? Aham. Osvaldo, e aí? Você conheceu ela pelo Orkut há oito anos atrás? Isso. Então, nós nunca chegamos a se conhecer pessoalmente, entendeu? Como assim? Só que, tipo... É, realmente. Nunca chegamos a se conhecer pessoalmente. Ahn. Só que, tipo assim, nós começamos a conversar e tal. Ficamos amigos pra caramba e tal. Direto, outras noites no Skype. Eu ficava com algum menino e dava alguma caca e ia chorar pra ela. Não, gente, e oito anos, desde o Orkut, tipo, você já... Ainda mais com a sua idade, vocês saíram da adolescência e viraram adulto sendo brother. Tudo que você já fez de errado, se ela ainda continua conversando, é ela. Continuando. Aí, nesse meio tempo... Aí, nesse meio tempo, tanto eu quanto ela casamos, tivemos filhos e tal, separamos. Ahn. Tipo, nós já passamos por... Falou pra se não ter casado. Claro, claro, claro. Cada um foi pra um lado. Isso. Aí, agora, nós dois se separamos, começamos a conversar de novo e tal. E tava até rolando meio que um sentimento, entendeu? Só que daí... Teve um pequeno problema aí nessa semana que, de uma hora pra outra, ela chegou e começou a me ignorar, não me respondia mais e tal. E eu até mandei a seguinte mensagem pra ela, ó. Desisto de você. E ela levou isso a sério. Tá, mas é o seguinte. Você não conheceu ela ainda pessoalmente? Não, só que... Mas... Na minha parte, rola um sentimento mais forte do que eu já tivesse conhecido. Não, mas ao mesmo tempo, você já viu, né? Você conversou com ela tipo Skype, você vê na cara dela, ela vê na sua. Isso. Vocês já enviaram nudes? Hum... Não posso comentar essas histórias. Lógico, mas claro que sim, tá na cara, né? Maldita, eu perguntei brincando. Enviou. E aqui? Mas se já rolou esse tanto de coisa, nananã, oito anos conversando, é claro que ela também deve ter o interesse, você não acha? É, na verdade, eu acho, né? E você já vai de cara contar, tipo, quero você pra mim? Ou vai falar só, eu gosto de você, ou vai pedir pra namorar já, já? Vai com tudo. Tem que pedir pra namorar, conhecer pessoalmente. Eu amo você. É isso mesmo. Tá vendo, Bob? Fica na sua. Ué. Você viu o que você falou e não rolou, né? Ele não conheceu ela ainda pessoalmente. Mas ele só vai falar que ama. Só. Vai? É, tá. Não, eu vou falar, eu amo você. Isso mesmo. Muito obrigada, eu também te amo. Qual que é o nome dela, Osvaldo? Dayana. Então fica na linha, nós vamos ligar pra Dayana, tá bom? Ô, Billy. Tudo bem, então. Billy. Ai, Billy. Ai, Billy. Qual que é o signo dela? É Libra. Fica na linha, vai, fica na linha. Como que ela chama? Nadine? Dayane. Dayane. Fica aí. Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. Maravilhoso. Ligou pra gente o O. De Curitiba. E Curitiba, queremos agradecer a audiência bombástica em Curitiba. Primeiro lugar absoluto há mais de um mês. Ô, gente, essa é uma palavra que combina comigo. Combástica. Primeiro lugar, é uma palavra só que era, né? É absoluto que era. Primeira? É a frase que se encaixa no nosso job. Primeiro lugar geral. A palavra que eu mais me identifico é líder. Ai, Lida. Mas mentira, que eu só detesto. Cruz Credo, líder, trabalha muito mais. Eu prefiro ser a preguiçosa que reclama. Mas é a história do Osvaldo lá de Curitiba que conheceu... Um castrinho. Você tá fazendo dupla com o... Conqueceu a Daiane. Aliás, não conheceu ainda a Daiane. Desde a época do Orkut, eles conversavam. Aí cada um foi pra um canto, casaram, separaram. Voltaram a trocar ideia. Ainda não se conheceram pessoalmente. Só pelo Skype, com nudes e tudo mais. E ele quer abrir o coração para a Daiane. Alô? Daiane? Isso? Surpresa, Daiane. Ivel, Ivel, Ivel. É o Missão Impossível. Daiane, Daianinha, Daianassa, Daianuda, Daianérrima, Daiane Musa, da Tucuruvi. Daiane, é o seguinte. Tem um admirador secreto. Fala, Osvaldo. Oi, Daiane. Tudo bom? Desculpa pra você, pelo dia que nós brigamos, mano. Queria falar pra você que eu tô tentando, tipo, chegar perto de ti, entendeu? Que tudo aquilo que eu falei pra você, tipo, não é da boca pra fora. Tô tentando, tipo, fazer nós dois chegar perto, ficar próximo, entendeu? Ele quer namorar você, Daiane, é isso? Ai, meu Deus. É, você quer namorar com ele. Me explica só uma coisa. Como que vocês conseguem conversar tanto tempo e nunca têm encontrado? Ai, a gente mora muito longe, difícil, né? É Lígia, tá, amor? Você mora longe? É, eu moro no interior de São Paulo, ele mora no Paraná. Ai, nossa. O Paraná, que ele mora, tipo, em Tristão da Cunha, a ilha mais isolada do mundo, é isso? Eu tô tristão. Isso. Isso não, amor. É do lado, é pertinho. Qual cidade é sua? É confusão. É muito longe. Não, não é muito longe, é muito longe. Parece que é a vontade de vocês. Alguém é casado aí, não contou? Alguém tem uma outra vida que não quer falar? Então, como que vocês podem estar afim, conversarem há oito anos, de ter briga? E nunca ninguém se encontrou? Nós estamos falando de Paraná e São Paulo. Como você pode falar do amigo que é longe? É que a condição não deixa, né? A condição financeira tá triste. Em oito anos? Você não conseguiu dinheiro pra pegar um ônibus pra encontrar o cara lá em Curitiba? Eu não consigo. Tá triste, não trabalha, é complicado. Em oito anos você nunca saiu de casa? Só pra ir trabalhar e voltar? Nunca viajou? Nunca viajei. Tá longe assim, não. Longe de outro estado? Deixa eu me defender, eu tô tentando ir. Não, e você, querido, em oito anos o que você fez? Eu tô tentando ir. Mas por quê? O que não conseguiu por quê? Financeiramente situação complicada. Em oito anos, gente? É, eu tô tentando ir. Ah, que crise? Que crise em oito anos, gente? Vocês estão falando pra mim que mandam dinheiro pros outros? Não, isso aí é falta de vontade. Vocês estão muito doidos. Não. Quem sou eu pra falar alguma coisa? A culpa é da Dilma, já tá oito anos. Ah, então tá. A culpa é da Dilma, que você não conhece ela há oito anos. Para, gente, que isso? Agora que ela foi embora, então, você já devia, né, ter ido. Eu acho, então, é que vocês estão perdendo tempo, tá? Não consigo. É mais forte do que eu ficar calada. Não consigo entender. Oito anos sem encontrar. Dá pra ter ido a pé, caramba. Dá pra ter ido a pé. Em quanto tempo chega? Calcula aí, põe no Google. Qual que é a sua cidade? A pé de São Paulo, a Curitiba. Quanto tempo é? Qual que é a sua cidade, Dayana? Uma semana, mais ou menos. Ah, então. Oito anos dá pra você ter visto ela várias vezes. Qual cidade que é a dela? Ela não fala. É Marília. Marília. Eu acho. Qual a gente? É muito bom pra vocês conversarem um com o outro, tipo, é uma terapia. Porque no caso de vocês, eu não faço ideia como que é a vida dos dois. Não sei se alguém é casado, se tem outra namorada. Sabe assim? Não sei qual é a onda da história. Mas você já imaginou que vocês podem, de duas, uma. Ou estarem perdendo uma possibilidade animal de viver um puta amor especial, cheio de intimidade, de histórias em comum. Ou de poder não ficar criando expectativa e os dois virarem super amigos, assim, melhores amigos da vida. E cada um ir procurar o seu pedaço da laranja aí, metade, sei lá, e por aí vai. É porque é oito anos. Não é que vocês têm oito anos que vocês viraram brothers. Brothers vocês podiam ficar pro resto da vida sem encontrar. Eu acho que eles vão continuar brothers. É, rolou um negócio do eu te amo. Entendeu? Eu aposto que já rolou uma sacanagem nesses Skypes da vida. Vocês deviam matar essa vontade, gente. Eu vou a pé daqui. Eu vou a cavalo buscar você e nós vamos lá visitar ele. Dayana? E ninguém vai falar nada comigo. Ô, Dayana. Fala alguma coisa, Dayana. Eu não tenho nem o que falar. Eu não sei. Você não tem nem o que falar. Tá, mas ele queria, na verdade, dizer que te ama e queria namorar. E o que você vai dizer pra ele? Você quer namorar? Eu tenho que responder isso agora. Não, então você pode responder daqui a oito anos também. Mais oito anos. Mas como faz a gente namorar oito anos? Você precisa conhecer ele melhor, né? Conversar um pouquinho mais. E Oswaldo, você quer falar o que pra ela mais? Fala pra mim, me ajuda aí, gente. Fala, Dayana. O que você responde pra ele? Nossa, que indecisão. Então, eu desejo a vocês muita sorte. Que assim, que a internet seja maravilhosa. Que pintante. Já imaginou esses dois sem Wi-Fi? Ah, morreu. Então, Oswaldo. Oi, Lídia. Se você me chamar de Lídia mais uma vez, você vai ver que nunca alguém chegou em Curitiba tão rápido. Tá bom, então... Quer apanhar? Diga, né? Diga, né? Não, meu medo agora. Oswaldo, pelo amor de Deus. Você tem vergonha, não? Como chama seu melhor amigo? Quem mais me xinga é o Rodrigo e o Thiago. Não, eu vou ligar pra eles. Eu vou ligar pro Rodrigo e falar, escuta, esse cara te falou que tem oito anos só no 71 aí pela internet? Nunca encontrou a mina? O que ele falaria pra você, esse seu best aí? Vamos beber. Infelizmente, ele falaria nisso. Oswaldo, ó, é o seguinte. Ou você faz uma força e vai até a Marília, ou esse relacionamento vai continuar o resto da vida aí nessa internet, nessa lenga-lenga. Eu te amo, eu te amo. Vai lá. E acho que, ó, eu se fosse você, decidia. Porque você pode estar criando uma expectativa e nem sei lá, grandes coisas. Eu acho que tem que pagar pra ver. Senão a gente fica enrolando, enrolando. E aí, vai que você vai lá e é tudo o que você esperou. Vai que você vai lá e não é nada disso, e você põe a fila pra andar. Mas, Oswaldo, você é o Billy, Oswaldo. Gatinho, não perde esse tempo, não. Tá bom, meu amor? Oi, tá bom, então. Então, um abraço, Oswaldo. Beijo, meu amor. Até mais. Graças, adoro vocês. Tchau. Obrigada, lindeza. Tchau. Eu acho que essa história não vai dar em nada. Vambora! Por hoje é só. Amanhã tem mais. Lembrando que você que pegou o programa no final ou em alguma parte e o seu caso não foi solucionado, envia um e-mail para missão arroba jovempanfm.com.br Conte no seu problema. Sim. E vamos nos empenhar, assim, cada um vai dar o melhor de si. Conte a sua história. Pra poder solucionar o pé-piano. Não é isso, Bob? É, até cobrança. Não tem problema. Se tem alguém que você precisa cobrar, manda pra cá e-mail, a gente liga cobrando. Não tem problema, não. Tá? Amanhã tem mais. Que horas que é um horário bom pra um violeiro começar a tocar, assim, num churrasinho? Onze? Depende do horário dos churras. Dez? Não, muito cedo. Como assim? Pô, dez da manhã? Não, menina, burrinha. Ah, da noite? Dez tá bom, não tá? Não, muito tarde. Não, que bom que eu não vou te chamar, né? Chato pra caramba. Tchau, gente. Amanhã tem mais. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Jovem Pan.